Principalmente na parte física, ela é o primordial do atleta, a partir do momento que você está bem fisicamente, você consegue pensar mais vezes e mais rápido. No começo estava um pouco pesado, o Jaime até brincou, parece que comeu uma feijoada, mas é verdade. Já foram dois jogos e eu me conheço, eu preciso de dois a três jogos, assim, 90 minutos para começar, numa velocidade maior, num rendimento melhor. E o Boa já vem desses dois ou três jogos. Então, para mim, é importante estar nessa condição, imprimir o ritmo, tanto de ida quanto volta, é o que o Márcio e o Jaime me cobram bastante. Mas eu acho que esteve bem, de repente a equipe deles não exigiu tanto, eu acho que a gente se impôs bem, mas sem dúvida nenhuma que tem muito a melhorar, sim. Zotti, eu queria que você falasse um pouquinho da solidariedade do Samuel Santos, ele teve a oportunidade para fazer o gol, viu você livre e rolou a bola para você, eu queria que você falasse da sua tranquilidade também para fazer o gol e o motivo da sua saída, se foi física ou dava para jogar a partida toda. Cara, falar do Samuel, o Samuel é um cara que corre muito, cara, ele não para, é incansável, né, todo time, acho que tem que ter um jogador assim, acho que o nosso time está muito bem distribuído, tem os caras que chegam firme, tem os caras que correm, tem os caras técnicos, tem os caras que finalizam e eu acho que nós estamos bem divididos, eu acho que vamos fazer um grande campeonato, a derrota de Erechim, ela doeu pela condição, mas acho que já voltamos a melhorar e o principal a ganhar, né, então o Samuel foi muito feliz nas duas jogadas, né, participou dos dois gols, acho que ele teria até condição no segundo gol de ir para cima do goleiro, mas como eu disse no intervalo, essa solidariedade é que faz um grupo vencedor, essa humildade. Em relação a minha saída, eu senti um pouco de cansaço juntamente com uma pancada logo no começo do jogo, aqui no quadril, então mais para resguardar, não quis forçar muito, mas foi mais essas duas questões, física, né, e essa pancada no quadril. Zotti, boa noite. Boa noite. O Marcio também falava a seu respeito e ele quis até deixar claro que foi uma certa cutucada até, ele disse que os torcedores, na sua chegada, criticaram sem te conhecer, e o que era verdade, os torcedores não conheciam o seu futebol, e ele falou, é bom que os torcedores reconheçam que o Zotti foi uma boa contratação. Como é que você observou essa sua chegada e a repercussão que teve com o torcedor, questionando por que trazer um jogador do futebol goiano, enfim, o Marcio te defendeu aqui, né, como é que foi essa sua chegada aqui, ouvindo esses comentários? O Marcio trabalhou comigo cerca de oito meses, né, ele conhece o meu futebol, sabe que eu posso render, sabe que eu posso render muito mais que hoje. Cara, em respeito à minha contratação, eu sempre busco chegar, trabalhar quieto, sou um cara tranquilo, filho, sou um cara tranquilo, isso daí não me preocupou, como eu disse, eu sei onde que eu posso render, sei o que eu posso fazer, e justo no jogo de hoje, fui premiado com esse gol, e espero nos próximos jogos contribuir, seja com gols, seja com assistências, né, o importante é que no final saímos vencedores. Você sente, observando primeiramente do banco e agora com a sua entrada hoje, assim, quem assiste ao jogo de fora percebe que o time ganhou muito mais qualidade técnica com a sua presença, o Danilo não ficou sobrecarregado, ele pôde dividir com você um pouco esse setor de criação, né, o time trocou mais passos, movimentou, chegou mais ao gol, movimentou mais a bola, você também percebeu isso, essa mudança, você do banco e você dentro de campo? Na verdade, eu tenho a característica diferente dos jogos anteriores, né, porque, por exemplo, eu jogava antes o Tice, o Danilo e o Pituca, são grandes jogadores, mas com características diferentes, né, da minha, do Rio no caso, né, então, eu sou esse jogador mais de criação, eles são jogadores, eles criam também, mas são jogadores mais de contenção, né, jogadores que seguram um pouco mais atrás, né, e essa minha entrada é justamente para melhorar do meio para frente, eu acho que sim, seguramos um pouquinho mais a bola, tocamos, né, e conseguimos criar, eu acho que fica a lição desse jogo, eu acho que o torcedor cobra, sem dúvida nenhuma, principalmente no segundo tempo, mas é porque nós atacamos, criamos inúmeras oportunidades, e o adversário não chegou, principalmente no segundo tempo, né, então, é, às vezes o torcedor cobra espetáculo, a competição, ela é muito acirrada, ela é muito equilibrada, e às vezes vale mais um a zero sofrido, do que de repente você jogar bem, jogar bem, e perder de dois a um, como foi o caso do Erechim, então, fica essa lição, e estou procurando buscar o meu espaço, tentar fazer bons jogos, eu sei como o Márcio trabalha, ele dá oportunidade, ele não tem problema se é novo, se é velho, não importa, ele dá oportunidade, se for bem, permanece, se não for, ele tira, então, estou tentando aproveitar o Márcio da minha oportunidade, e espero render mais, como eu disse, a sequência de jogos vai melhorar, com certeza. Zotti, o Mirita, na saída de campo, falava que o futebol é engraçado, o time não fez hoje a sua melhor apresentação, e venceu, diferente do jogo de Erechim, que jogou melhor que o adversário, o que o Botafogo, então, tem que fazer, para ir para São Paulo, enfrentar a portuguesa, não se apresentar bem, correr esse risco de não jogar bem, de fato, jogar bem, convencer e vencer a partida? Lá nós vamos ter que fazer um jogo muito bem, seguro, na parte defensiva, balançando bem as linhas, não dá chance para o adversário, porque, assim, o mais difícil no futebol, nós temos feito, que é criar as oportunidades, não temos feito tantos gols, hoje fizemos dois, tivemos a oportunidade de mais duas ou três vezes, então, assim, nós vamos ter que segurar muito bem lá atrás, balançar as linhas, como eu falei, porque oportunidade nós vamos ter, nem que seja uma ou duas, mas elas vão aparecer, e na hora que aparecer, nós vamos ter que ter a inteligência, a tranquilidade de fazer, isso que, de repente, é um trabalho seguro, que o Márcio gosta, balançar, defender bem, e numa bola ou outra, fazer essa conclusão perfeita, foi assim que nós fomos campeões no ano passado no Vila. Zotti, com você em campo, o Botafogo fez gol contra o Mojimirim, fez gol contra o Ipiranga, e fez os gols contra a equipe do Boa, sem você em campo, o Botafogo não faz gols, existe a preocupação de ficar, tanto dependente, assim, do Zotti, nos jogos, ou você se considera hoje, um jogador diferenciado para esse time do Botafogo? Não, não, me considero importante, como qualquer outro jogador, seja aqueles que estavam jogando os 11, os 8 no banco, até mesmo os que ficaram fora, isso são números, é claro que me ajudam, estão a meu favor, mas estou trabalhando, como eu disse, em busca do meu espaço, juntamente com outros, hoje nossa defesa foi muito bem, meio de campo, o Serginho fez uma baita partida, junto com o Samuel, esses dois caras, pô, que clis correm, é incrível, é incrível, então, assim, eu acho que o grupo está, está bem dividido, bem homogêneo mesmo, eu acho que é isso que tem feito, essas duas vitórias, e consequentemente nós vamos fazer um bom campeonato. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.